Putaria, possemo, antiquar, exclusividade, JL Gente, gente, gente,泉 Esse Blossy 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 Me Deixa Maluca Puxar meu cabelo me chama de buta Blossy 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 Joga Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Puta, 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 puta Plof plof Rosas são vermelhos Suas violetas são azul Sou melhor que tua filha Porque eu te dou Porque eu te dou Porque eu te dou Putaria, o extremo, a decore Exclusividade, é ele Tch, 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 é Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Plof 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 Joga Esse plof plof me deixa maluca Puxar meu cabelo me chama de puta Puta, 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 puta Plof plof Rosas são vermelhas, violetas são azul Sou melhor que tua fia, porque eu te dou T-T-T-T-E-D-E-D-E